O programa e o canal Novo Fortunato, nós estamos aqui visitando o lavador brilhante e o senhor é uma opção de carro de hidráulico, de alavar e de ser lavado, e o senhor está me lavado ali, o próprio dono aqui trabalhando e cuidando dos seus clientes para o melhor de atender. O lavador brilhante fica aqui na Avenida das Comunicações, e a nossa saída está oito. Aqui nós estamos mostrando o dado que está acontecendo aqui, os lavadores brilhantes. Deixa eu fazer uma pergunta. Meu irmão, dá o telefone para nós aí e o endereço do lavador brilhante. O telefone é 69-99296-4433. O endereço é? É Avenida das Comunicações, número 3191, bairro Tristeirão. Saída para? Para a rodovia do Café. Ah, tá bem. Para o São Marcos. Vocês atendem aqui motos, carros e qualquer modelo de tamanho? Tudo. Tudo, né? Que vim suja lá. E tem outro lavador também de vocês, né? Tem. Lá na Avenida Belo Horizonte, número 3778. Lá atende pelo telefone? Também. Pelo mesmo telefone? Pelo mesmo telefone. Ah, tá bem. Então tá, Deus abençoe vocês e tamo junto. Tamo junto. Palavra é essa.